Música Não perdão o meu caminhão Meu amido daỹstate Meu amido daỹstate Meu amido daỹstate Eu vivo muito feliz Aqui eu vivo a talhueão É o meu pessoal O que eu sou rindo da roça O que eu sou Eu amo o que eu tô É o meu curo defensor A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.